Estou aqui na rua Rui Barbosa Vou começar a mostrar a pedido de um inscrito A rua Lauro Corona Essa rua aqui Saindo aqui do Guanabara Aqui é a nova vida Uma garrafa de água aqui Você que é inscrito aqui no canal Está lembrado Do seu pedido Mostrar a rua Lauro Corona Para esse lado da rua Marabá É pouco movimentado Agora da rua Marabá Até a Avenida Liberdade É onde tem o movimento Da rua Lauro Corona É onde tem o movimento Vamos Marabá Rua São Poente Essa parte aqui já é mais movimentada É onde tem o movimento E a escola Carlos Henrique É o final da Lauro Corona É onde tem o movimento É onde tem o movimento